Estamos de volta, 12 horas e 18 minutos. Essa semana o governo federal apresentou projeto para auxiliar pessoas de baixa renda durante a pandemia do coronavírus. O auxílio acatado pela Câmara Federal é de 600 reais. Vamos entender melhor como vai funcionar essa ajuda do governo e se vai fazer algum efeito, impacto disso na economia. Aqui no estúdio estamos recebendo o economista Fernando Carvalho. Boa tarde, bem-vindo. Esse é um momento que está muitas classes de trabalhadores autônomos, vendedores ambulantes, querem entender como é que vai funcionar esse recurso. Boa tarde, explica para a gente. Boa tarde, Itamires. Boa tarde, telespectadores. Então, esse projeto vem sendo debatido há um bom tempo pelo governo federal. Já vemos medidas ao redor do mundo. Os Estados Unidos recentemente anunciou um pacote de mais de 2 trilhões de dólares de socorro à economia. A Alemanha também, 750 bilhões de euros. É importante frisar que esses são os pacotes de socorro às economias nacionais maiores desde os pós-guerra, ou seja, desde a Segunda Guerra Mundial, esses são os maiores pacotes de socorro à economia. E o governo brasileiro vem discutindo um pacote de algo em torno de 750 bilhões de reais, que vai para além desse socorro aos autônomos. Tem aí liberação de depósitos compulsórios, antecipação de 13º salário. O governo reconhece que algumas dessas medidas, na verdade, são gastos obrigatórios que ele está antecipando. Mas é importante frisar nesse momento que esses 600 reais, que será disponibilizado aos autônomos, quem pode receber esse benefício, maiores de 18 anos, que não recebam nenhum benefício previdenciário ou seguro-desemprego, pode acumular com o Bolsa Família. Mais ou menos a estimativa aí do governo federal de 20 a 38 milhões de pessoas receberão esse benefício. É importante a chegada desses recursos na mão das famílias brasileiras em um momento de recessão. Está claro para nós que a economia está sendo atingida não só no Brasil e no mundo. A economia vive de ciclos, momentos de crescimento, estabilização e recessão. O governo tinha que tomar essa medida e chegou em boa hora. É importante agora que esse texto passe no Senado e vá para a sanção presidencial. Quando for para a sanção presidencial, 38 milhões de pessoas serão beneficiadas. Trazendo para a realidade de Sergipe, quais são as classes de trabalhadores autônomos que irão ter direito a esse benefício? Então, hoje, esse benefício vai estar disponibilizado. Por exemplo, mulheres chefes de família podem acumular o benefício, ou seja, R$ 1.200. Se ela receber o Bolsa Família, ela tem que escolher um dos benefícios. Autônomos, MEIs, que são os microempreendedores individuais, por exemplo, motoristas de aplicativo e aqueles que contribuem com a Previdência Social. É necessário algum procedimento, algum cadastro para que essas classes de pessoas recebam benefício? Então, Tamiris, hoje o governo vai usar uma base de dados, que é o CAD único do governo federal e o cruzamento de dados com a Previdência Social. Cruzando esses dados, o governo vai buscar essas pessoas que precisam desses recursos e a Caixa Econômica estará autorizada, isso no projeto que hoje está no Congresso, a abrir as contas poupanças automaticamente. Obviamente, a gente ainda tem que aguardar passar pelo Senado Federal e ver se haverá alguma mudança ainda. O dinheiro será encaminhado do governo federal direto para a conta dos trabalhadores ou haverá um trâmite primeiro com o governo estadual? Não, não. Direto para a conta dos trabalhadores. Existe uma previsão após a sanção, já que tem muitas famílias já com pressa e tendo prejuízo? Veja, esse é um projeto que está sendo votado em regime célebre. Já passou pela Câmara dos Deputados, agora vai para o Senado e sanção presidencial. Eu acredito que há aproximadamente 15 dias. A economia brasileira não pode aguardar mais que isso. Com esse dinheiro que entra, que será injetado na conta dessas pessoas, há um impacto na economia? Qual é esse impacto? O impacto é direto na economia. Como a gente falou, essa pandemia mundial, o coronavírus, está afetando todas as economias nacionais. E os governos estão agindo não só para recuperar as economias, como também para salvar a vida das pessoas. Ou seja, esse recurso tem que vir o quanto antes. Algo em torno de R$ 80 bilhões o governo estima em três meses, nesse auxílio de R$ 600 por cidadão. Mas outras medidas foram anunciadas, como falei aqui. Antecipação do 13º salário, R$ 3 bilhões para ampliação do programa Bolsa Família, mais ou menos R$ 200 bilhões de depósitos compulsórios que estão no Banco Central, que serão liberados para os bancos. Poder de rolagem para o BNDES, mais de R$ 40 bilhões de reais. Aumento de linhas de financiamento pela Caixa Econômica Federal, ou seja, o governo vai entrar com um pacote de estímulo e aquecimento da economia. Visto que, caindo produção e caindo consumo, é com certeza a recessão na economia brasileira. Esse valor de R$ 600 será disponibilizado durante quantos meses? Há previsão do governo que inicialmente três meses. Isso pode ser estendido. Isso vai ser avaliado ao decorrer da crise. A gente agradece, então, o Fernando Carvalho, economista, sua presença, sua participação, suas informações aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço também. Obrigado.